A gente não precisa começar com a carne, então eu vou começar aqui com a cebola roxa e a gente começa refogando então a cebola roxa. Aí, na sequência, a gente pode fazer o seguinte, pra dar um sabor diferente ao nosso picadinho, eu vou colocar páprica. Ultimamente, você deve estar acompanhando isso, eu e a Cidinha a gente usava mais páprica picante, páprica doce muitas vezes, né Cidinha? Mas com a vinda da páprica defumada, aí a gente usa mais a defumada. E já vai harmonizando aquela coisinha. Dá um saborzinho de churrasco, como diz a Cidinha, e vale a pena. Aqui, eu tenho o filé mignon, a gente pode usar essa parte aqui pra fazer o picadinho, essa parte de cima, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou cortar exatamente aqui, e vou cortar essa parte mais fininha aqui. Essa outra parte central, a gente pode fazer medalhão, enfim. E se a gente quiser uma quantidade maior, a gente pode fazer também. Agora, você de casa, ah, eu tenho só contra filé aqui em casa, não faz mal, pode fazer. Eu tenho uma carne mais, tipo um lagarto, dá pra fazer picadinho com lagarto? Dá. Aí, na minha opinião, é melhor fazer na pressão, mas dá pra fazer. E uma outra coisa interessante é você picar a carne, quando é uma carne mais rígida, assim, você fazer um picadinho, não fazer um picadão. Sabe aquela carne, quando muitas vezes a gente faz o picadinho muito grande? Ela está ao tamanho do pedaço mesmo. Ao tamanho do pedaço. Daí faz um pedaço menor, que fica melhor também. Ó, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a carne, e a gente não vai mexer. A gente vai deixar ela aqui, ó, pra ela não soltar tanto líquido. E vou colocar o sal somente nessa hora aqui, ó. Põe um pouquinho de sal aqui na carne, e assim a gente vai fazendo. Rô, se tiver qualquer dúvida, pode ir falando. Eu tenho uma dúvida aqui, que eu achei bem interessante. É da Miriam de São Paulo, é a pergunta que você pode fazer com a carne que sobrou de churrasco. Então, a carne já pronta. Em que momento vai essa carne, então, nessa pronta? Então, dependendo da carne, como é uma carne pronta, a gente tem que deixar pra colocar ela mais pro final. Se a gente colocar ela no começo, provavelmente ela vai ficar dura, dependendo da carne. Sim, ela falou que tem uma picanha que sobrou no churrasco. Ah, a picanha vai ficar espetacular. Aliás, lá no sul vocês fazem muito isso, né? Quando sobra do churrasco, dependendo da família. Porque tem família que não sobra nada. É, tem jeito. Eu convivi muito tempo com o Brito Júnior e com a Ana Hickman. E eles falavam o seguinte, ah, lá em casa não sobra não. Não sobra nada. Então, não sobrava. Vai muito do lado. Vou colocar aqui e colocar na taça, ó. Vou pôr a porção da Cidinha, ó. É uma taça caprichada, né Cidinha? Pode, pode caprichar. E aí Cidinha, ele tá te revelando aí, hein? Capricha, não. Eu vou usar então o seco. Ó. Aí, eu posso voltar essa carne pra cá, ó. Então, a primeira carne que a gente colocou, mais a segunda carne que a gente colocou aqui. Voltam aqui pra panela. Aí a gente continua a receita daqui. Olha que bacana, ó. Aí a gente pega o nosso domboço. Coloca aqui agora, ó. Ó, ó o fumação, ó. E pra quem fica preocupado, ó, o álcool vai embora. Ó o cheirinho. Não se preocupe, ó. Vinho é a companhia perfeita na hora de cozinhar, principalmente pra degustar a receita também, enquanto a gente tá fazendo. Por isso, eu sempre tenho aqui o Dom Bosco no The Chef, em casa também, pra cozinhar. Um vinho espetacular pra gente tomar também. A gente sente o aroma e faz toda a diferença na hora de cozinhar. Quem quiser, pode colocar também aqui molho inglês, que eu vou colocar agora, ó, pro nosso picadinho inicial que a gente tá fazendo. Molho inglês, pode ser meia xícara, mais ou menos. Quem não gostar de molho inglês, não precisa utilizar. Mas pra esse picadinho fica muito gostoso. Certo, Tidoka? Certo. Aí aqui, ó, fizemos tudo, colocamos tudo aqui. A gente pode colocar agora no nosso picadinho batata, ó. Batata, a gente pode cozinhar e deixar ela bem al dente. Então, mais ou menos, duas batatas. Aí, a gente pode colocar aqui cenoura, batata, cenoura e pode colocar o tomate. Ó, muita gente vai ficar mais gostoso. Aqui, no nosso picadinho, eu vou colocar molho de tomate agora. Então, aqui, mais ou menos, pra quem gosta de volume, uma xícara e meia, mais ou menos, de molho de tomate, que a gente pode colocar. E, pra finalizar, pode colocar um pouquinho de água quente. Se quiser água quente, tem também, pra não parar. É, vamos colocar aqui, então, o cozimento. Cozimento. Ó, aí você dá uma rodadinha aqui, ó, pra você economizar no seu detergente. Ó. Não é não, ó? Isso daqui o pessoal tirava sarro da gente, né, Cidinha? Aí muita gente... Você economiza tempo e dinheiro. É, olha aqui, ó. Aqui tinha sobrado um pouquinho na travessinha. Só faz dentro, né, Edu? Ó. Foi mais um pouquinho aqui. Vamos economizar, já que a gente... Eu aprendi isso muito com a Cidinha, no começo da minha... Não, já tinha começado há algum tempo. Mas, assim, a história da gente... Ó, parece piada, mas não é. Muitas vezes aqui, tinha ficado mais ou menos uma colher de sopa. Sim, sim. A gente não pode desperdiçar nada. Aí, se você for deixando uma colher de sopa no outro e no outro, você vai perder... No final, você perde muita coisa. E aqui, ó, a gente só colocou o sal na carne. Então, aqui a gente pode colocar o sal. Aí, vamos colocar uma salsa aqui, dona Roberta? Sim, senhor, senhor Edu. Ó. Aí, senhor Edu, não combina muito, né? Senhor Eduardo, é verdade, senhor Eduardo. É, aí, mais ou menos umas duas, três colheres de sopa de salsa aqui. E aqui deu. Cidinha, você... Vamos provar? Vamos provar, você quer? Ó, Cidinha, vamos provar. Uma colher pra você e uma pra Roberta. Vamos provar. Você vai provar também? Vamos provar, provar eu sempre. Ah, provar pode. Provar para poder aprovar, né? E aqui, se você quiser deixar mais um tempinho... Pô, cuidado que tá quente aqui, ó. Dá uma assopradinha. Mas posso usar essa colher mesmo? Pode, pode. Peguei essa daí maior pra você. Aí, como ia transportar ela longe, era... Não tem o perigo de ir caindo, né, Cidinha? Hum, gente, tá uma delícia. Tá super, super, super temperado. Na minha opinião...